Olá, esse aqui é o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira, nós estamos aqui sempre às seis horas da tarde para tratar de vários assuntos com vocês. Vocês sabem mais do que qualquer pessoa quais são os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Então hoje nós vamos tratar, por exemplo, de direito de família e sucessões. Eu já vou dizer para vocês quem é que vai estar conosco aqui. Mas esse programa é feito basicamente por vocês, porque vocês fazem as perguntas e nós simplesmente vamos ler as perguntas aqui para que vocês, para que um especialista na área responda sobre aquilo que vocês perguntaram, tá bem? E é muito fácil vocês mandarem as perguntas aqui para a gente. Nem sempre a gente consegue responder todas, mas a gente faz uma força muito grande. Vocês podem mandar a pergunta para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem mandar também para o nosso WhatsApp, que é prefixo 51, prefixo aqui de Porto Alegre, 985-946-773. Quer que eu repita? Vou repetir então. Prefixo 51, número 985-946-773. Está aí na tela que vocês podem ver. Agora também, se você estiver assistindo do Facebook, se você estiver na página do Facebook, na sua página, é muito simples. Você pode assistir o programa ao vivo. Basta que você clique ali em... Puxa vida, já estava me atrapalhando aqui. Vocês clicam em facebook.com barra TV Pública RS. Então, aí vocês assistem o programa ao vivo, tá bem? Vocês podem também ver esse programa por inteiro amanhã, sete horas da manhã, que é a hora que reprisa o programa consumidor em pauta. Nós estamos numa fase nova. Eu estou falando aqui do meu escritório, da minha casa, da minha biblioteca. Vocês estão vendo que eu estou aqui num ambiente um pouco diferente. E vou conversar hoje sobre direito de família e sucessões com a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange. E ela que está na casa dela, no escritório dela também. Boa noite, doutora Solange. Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos espectadores. Estou em casa. Está em casa ou aí no seu escritório? Em casa. Ah, está vendo? É, eu calmo, digo. A gente... E a doutora Solange parece que nem eu. Embora eu seja muito mais velho, quando a gente sai de casa, a gente sai de máscara. Porque, poxa vida, tem que prevenir essa pandemia aí. E muito. Doutora Solange usa máscara sempre. Sempre. Doutora Solange, falando nisso, eu tenho uma questão aqui que é colocada muito pelos nossos telespectadores. Nós estamos em meados do mês de julho e a pandemia seguem, em alguns países, até aumentando de intensidade. Como especialista na área de direito de família e sucessões, a senhora tem esperança de que o problema se resolva logo? Como está sendo tratado pela justiça o direito de família? Olha, Machado, eu tenho grandes esperanças, como o mundo inteiro, ao meu ver, né? Que a solução seja encontrada e que a gente esqueça essa pandemia. Não gosto nem de dizer covid-19, né? Até ontem me mandaram uma mensagem, tem que dizer convida-19. Eu acho que isso é importante, né? O que se tem com essa pandemia que veio nos afrontar, que é uma grande afronta, não podemos dizer que não. Na área de família, principalmente, é uma grande incerteza, né? Hesitação com o nosso futuro. Isso, com certeza, assim, olha, até não gosto de dizer essa palavra muito com certeza, mas dessas vezes tem que utilizar esse termo com certeza. Nunca as famílias pessoas passaram por essa, por esse desafio, porque começamos a analisar valores, que o mais importante, a meu ver, foi a solidariedade em relação às famílias. Nós nunca mais seremos as mesmas, a meu ver. Claro, isso é uma posição minha, né? E no direito de família, as pessoas, as pessoas, elas estão compreendendo um pouco mais e também na área do direito, buscando o direito à justiça ou em relação aos seus filhos, à visitação, alimentos, os pais, a família está tendo mais compreensão, buscando sempre o direito da criança e do adolescente. Então, essas seriam as considerações que eu faço, né? Isso nos veio, assim, de uma grande surpresa, ninguém esperava por isso e nós estamos nos adequando, tanto nós, como advogados profissionais da área, como o Poder Judiciário também. Eu tenho uma nora que diz que, passada essa pandemia toda, nós que estamos usando máscaras hoje, ainda seguiremos mais um tempo, porque a gente nunca sabe, olha, terminou a pandemia, mas quem é que prova que terminou, né? Pode passar aí, que daqui a pouco está sujeito, né, doutora Solange? É isso, o que ela está dizendo é corretíssimo. Pois é, a gente ainda vai usar muito a máscara aí. Bom, vamos para as perguntas de hoje, então, que eu tenho aqui para a doutora Solange Guinteiro. A primeira pergunta é da dona Estera, aqui de Porto Alegre. Ela gostaria de deserdar um filho que ela tem, que é maior de idade, mas ela sabe que não pode fazer isso. Ela pergunta se é possível doar os bens em vida para outra pessoa. Que direitos ele tem? Bom, doação ela pode fazer da parte disponível dela, que é 50%, né, e se ela entender que realizar doação, sem problema nenhum, só que a doação, ela tem um imposto, né, se paga 3% de imposto quando se faz doação de algum bem. Então, o que ela pode fazer, até para resolver, para não ter que pagar a doação e tal, esse imposto, o que ela pode fazer é deixar um testamento da parte disponível dela. Deserdar ela não pode o filho porque são filhos, né, em relação à sucessão. Herdeiros necessários. A próxima pergunta é da dona Marta, que mora na cidade de Santana do Livramento. A dona Marta diz que tem um sobrinho que é autista e tem esclerose múltipla também. Ela é a curadora dele e gerencia uma pensão que a mãe dele, que já é falecida, deixou para ele. Ela gostaria de colocar o sobrinho, que é autista e que tem a esclerose múltipla, como dependente dela no plano de saúde. Mas ela tem medo que o sobrinho corra o risco de perder a pensão que ele recebe. Perde ou não? Não, não perde. Porque a pensão, é importante dizer, a pensão veio pela morte da mãe e ele dependente, por ser, infelizmente, com essa grande incapacidade aí, que Tocabasti nos referir. Então, são fatos geradores diferentes. E se ela conseguir colocar o sobrinho como dependente dela no plano de saúde, não tem problema nenhum em relação à pensão. A pensão ele vai receber até falecer, e ela sendo curadora dele. E o plano de saúde, se ela conseguir, não tem problema nenhum em relação à pensão. O plano de saúde só vai ajudar, porque ele vai poder consultar os médicos, e ela não vai ter essa despesa enorme que deve estar tendo atualmente. É, vai ajudá-la, inclusive nos gastos nas despesas com o sobrinho. Acho que seria bem importante ela já, junto ao plano de saúde, requerer, já que ela é a guardiã dele, tutora, né? Ela tem condições de colocar ele como dependente no plano de saúde, sim. A próxima pergunta vem da cidade de Sapucaia do Sul, e é da dona Júlia. Ela diz que está cursando a faculdade e recebe uma pensão do pai dela, que é descontada em folha. Como a Júlia completou 25 anos no dia 15 de julho, agora recentemente, e como ele ainda não recebeu o salário, pergunto se a firma onde ele trabalha pode parar de descontar automaticamente, ou se ele terá que entrar na justiça pedindo o fim da pensão. Não, não é automático. A empresa não pode fazer isso. A empresa só pode cessar o desconto dos alimentos se tiver uma ordem judicial. E a colocação que ela fez ali, muito bem feita, vai ter que entrar com uma ação de exoneração de alimentos, mas vai ter que provar que ela não tem a necessidade dos alimentos e que ele também não tem a possibilidade, em razão de algum problema seu, não tem mais condições de pagar, porque as alimentos, sabemos, é necessidade e possibilidade. Então, se ela está recebendo, já é maior, ele não pode simplesmente, a empresa não pode simplesmente cessar os descontos, só com ordem judicial, porque ela nos referiu que é desconto em folha. O pessoal meio que se confunde quando o pai paga mensalmente de uma forma espontânea, ou seja, ele é obrigado a pagar e não descontar em folha. Mas o desconto em folha cessa só com ordem judicial. Ele não pode chegar lá na firma e dizer, olha, não quero que desconte mais agora. Ele tem que ter uma ordem do juiz para fazer isso. Uma ordem do juiz, para cessar o desconto. A empresa não tem poderes para isso. A empresa só cumpre a ordem judicial. Está certo. O senhor Flávio, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte. Sei que meu pai, que faleceu no mês passado, no mês de maio, aliás, deixou um testamento, mas o Flávio não consegue encontrar esse testamento. Ele não sabe onde é que ele colocou. E disseram que, se eu não encontrar esse documento, seus bens serão divididos conforme a lei. E o seu Flávio quer saber se isso é verdade. É, doutora Solange? É assim, nós temos vários tipos de testamento. Hoje, inclusive, quando nós ajuizamos a abertura do inventário, primeiro, um dos requisitos para que a gente consiga realizar a abertura é uma certidão negativa de testamento. Então, assim, seria interessante que ele procurasse, eu não sei se é um testamento particular ou não, mas se for um testamento público, se foi público e tem testemunhas, ele conhece, existe em Porto Alegre um registro de todos os testamentos. Então, a pessoa vai ter que levar certidão de óbito e ir até lá e requerer uma certidão negativa de testamento. Isso é importante, porque sem isso hoje não se faz a abertura do inventário. Mas, se for um testamento particular, ele vai ter que localizar. Não sei se é ou não um testamento particular. Essa história de que os bens serão divididos conforme a lei, quer dizer, tem gente que diz assim, isso aí vai ficar para o governo. Isso também não é verdade, não é, doutora Zolande? Não, não, não é bem assim. Se ele não tiver herdeiros, ascendentes, descendentes e colaterais, que são os tios e sobrinhos, aí fica para o governo, a gente chama de herança jacente. Jacente. Jacente, é um instituto do Código Civil, o qual, em princípio, se for em Porto Alegre, por exemplo, o município pode requerer, se ele não deixar herdeiro nenhum. Então, a meu ver, conforme a lei aí, seria, não sei se tem ascendentes, descendentes, colaterais, sobrinhos. Quando eles não têm ascendentes nem descendentes, a maioria das pessoas tendem em fazer testamento. A próxima pergunta é da dona Marina, e ela mora na cidade de Santo Ângelo. Antes de falecer, meu pai fez altas doações para sua acompanhante. Acompanhante não é que acompanhava ele, é aquela moça que fica cuidando dele lá. Tenho a impressão de que ele foi influenciado por ela, pois, na minha opinião, ele já não se encontrava em plena capacidade mental. Então, a filha está achando que ele não tinha mais condições, mesmo assim ele doou várias coisas e bens para a acompanhante dele. Ela pergunta, dona Marina, se ela tem como recuperar essas doações, doutora Solange. Olha, o recuperar, eu não diria recuperar. O que ela pode fazer é tentar anular o que foi realizado, mas ela vai ter que ter prova suficiente para que ela consiga provar que ele não tinha capacidade mental para realizar isso. Existe, sim, existe uma ação anulatória para desconsiderar as doações que foram feitas. Inclusive, já fiz inventários onde a cuidadora, que é assim que chama, os filhos contratos, cuidadores, e eles deixam sempre alguma coisa, uma parte, porque são as pessoas que têm mais afinidade, doentes e no final da vida. Essa é a realidade. Então, mas só pode fazer isso quando a pessoa tiver capacidade para fazer doações. Ela pode, sim, tem direito até de buscar para verificar. E, claro, ela tem que ter toda uma vida pregressa da saúde mental do pai, que deve ter médicos, análise, neurologistas, ir para ver quais são as condições. A próxima pergunta vem aqui da cidade de Alvorada, é da dona Clarice. Meu companheiro, que é pai da minha filha, está preso e nunca trabalhou com carteira assinada. Existe maneira de eu solicitar auxílio reclusão para atender as necessidades da criança? Existe, doutora Clarice? Olha, postular, é só ele pergunta, ele não trabalha, né? Porque ela me referiu, eu não me lembro. Não, eu nunca, ele trabalhou, mas nunca trabalhou com carteira assinada, nunca descontou. É, então é assim, ó, o auxílio reclusão é um dos benefícios de direito previdenciário, o qual, quando a pessoa comete um crime, vai preso, os seus dependentes têm direito. Mas que para isso aconteça, hoje, com a reforma da Previdência, a gente, de vez em quando, faz uma leitura, né? Precisa ter 24 meses de contribuição, ou seja, carência, pagar, e ser segurado da Previdência Social. Então, se ele nunca contribuiu para a Previdência Social, não teria como postular o auxílio reclusão, porque ela só tem o requisito de ele estar preso, mas não tem o requisito de ele ter exercido a atividade e continuar segurado da Previdência Social. E hoje, com a reforma, os previdenciaristas, meus colegas aí, devem até afirmar isso, precisamos de 24 meses para ter direito ao benefício. E mais, ainda tem o requisito de limite de valores, que é 1.300 e pouco, que não me lembro agora, na sua totalidade, para que os dependentes do segurado consigam receber o auxílio reclusão. Está vendo? Então, isso aí, isso é bom para que as pessoas ouçam bem, pensem bem, tem que contribuir para o INSS, tem que ser segurado, não pode cometer crimes também para não ir para a cadeia, né? Também, isso. O senhor Armando, ele mora aqui em Porto Alegre. Olha aqui a história do senhor Armando. Ele diz que, querendo economizar, a mãe dele escreveu um testamento e pediu para uma amiga assinar como testemunha. Agora, depois do falecimento dela, me informaram que esse testamento não tem valor. E o senhor Armando quer saber se isso é verdade, doutora Solange. Olha, senhor Armando, assim, hoje é o dia das sucessões, né? Deve ser o dia lá fora, né? Hoje é o dia das sucessões. O testamento, né? Hoje estamos dando uma aula de testamento aí. Bom, assim, ó. Existem tipos de testamentos. E esse dele, que a mãe dele faleceu e fez, é um testamento particular em manuscrito. Claro que todo o testamento, ele tem requisitos, né? Ela deve ter feito manuscrito e deve também ter tido testemunhas. Mas, pelo que ele referiu para nós, só teve uma testemunha. E para que esse tipo de testamento tenha eficácia, vamos dizer, não é que tenha perdido a validade. É diferente, né? Ela tem uma testemunha. Mas, seria o caso, a meu ver, de consultar um profissional da área do direito e verificar, ver se tem condições de tornar válido esse testamento. Na minha vida profissional, os testamentos particulares, né? Eles são tão importantes e até têm tanta importância. Porque o que é um testamento? Testamento é a última vontade da pessoa. E se busca perante o poder judiciário se aquele testamento tem ou não qualidade. Então, o testamento particular é mais difícil de ser aceito, mas não é impossível. É isso que eu gostaria de dizer. Eu gostaria de dizer o seguinte também. A doutora Solange Guinteiro, que está respondendo as perguntas de vocês, além de advogada, especialista em direito de família e sucessões, ela é professora universitária. Então, quando ela coloca algum post no Facebook, olha o que chove de alunos chamando, elogiando a doutora Solange é uma coisa grandiosa. Então, principalmente ali da região de Canoas, aquilo ali, o pessoal adora a doutora Solange. Nós também. A dona Marlene mora na cidade de Esteio. Ela mora na cidade de Esteio, a dona Marlene. Durante sete anos, a senhora já reclamou que tinha muitos sucessos, agora não tem. Tive uma união estável. Agora, meu companheiro e eu decidimos nos separar e, como temos uma filha de quatro anos, gostaria de saber se a guarda compartilhada é a melhor solução para a menina. O relacionamento com o meu marido é muito bom. Olha, como é que é o nome da nossa telespectadora mesmo? A dona Marlene de Esteio. Marlene. Olha, assim, eu dou os parabéns ao casal, aos pais, né? Porque é muito importante os pais se darem para a criação e educação dos filhos. A guarda compartilhada é importante para a criança, é importante para vocês, que é como se vocês estivessem, entre aspas, casados e não estão. Vocês vão decidir tudo em relação à vida da filha de vocês e isso é muito importante. A gente sempre sugere, quando os pais conseguem manter um diálogo, se dão bem, como ela colocou, que realize a guarda compartilhada. Ambos vão decidir e criar e educar a sua filha. Isso é muito importante para a filha. Ela não se sente, de forma nenhuma, desamparada. Doutora Solange, tem uma pergunta aqui que envolve um trabalho profissional. Sei que nem sempre os advogados gostam muito de defender quando envolve, de responder quando envolve advogado, mas a pergunta é que eu vou fazer. Essa pessoa é uma pessoa anônima, ela pede para não ser identificada. Antes de falecer, minha irmã mais velha nomeou o seu advogado de confiança como seu testamenteiro. Agora, antes de abrir o inventário, o advogado fixou um preço bem alto por seus serviços. E essa pessoa pede para, quer saber, se ele pode fazer isso e o juiz autorizar. Bom, o inventário, assim, quando se tem testamento, a primeira coisa que tem que fazer é a abertura do testamento. Neste caso, foi nomeado um testamenteiro. O testamenteiro, por exercer essa atividade, ele tem um prêmio, é de 1% a 5%. Isso é uma coisa. Fazer esse divisor. Isso é uma coisa. Então, por ser testamenteiro, verificar se todas as vontades do falecido foi realizado ou não. Então, o juiz fixa de 1% a 5%. O juiz, na maioria das vezes, ele fixa em 2%. Ele vai verificar se... Como é que foi? Se foi complicado? Se não foi? Se teve muita disputa entre os herdeiros e etc. Os legatários. Isso é uma coisa. Então, se tiver muito trabalho, o juiz vai verificar e vai. 5%. Mas quem atribui o prêmio do testamenteiro é o juiz. Outra coisa é o advogado que vai realizar o inventário, que pode ser o mesmo testamenteiro e advogado, certo? Que vai realizar o inventário e aí existe uma tabela, um percentual em relação aos bens. Então, ele pode, existe a tabela, ela pode procurar o AB, saber qual é. Não vou verificar, como disse muito bem o Machado, não estamos aqui, mas pode verificar se ele está cobrando além do que permite a tabela. Existe o mínimo na tabela o qual o advogado pode cobrar, sim. O advogado pode, então, ele pode ser testamenteiro e pode ser o mesmo advogado que vai abrir o inventário. Uma pessoa só, aí ela recebe uma parte de um lado e uma outra parte que ela vai fixar. É isso? Isso. Um é o prêmio por ser testamenteiro, que ele tem, ele tem um ônus, né, ele tem encargos a serem realizados e outros são os honorários por se prestar o serviço para realizar todo o inventário que realmente não é nada fácil. Tem que fazer uma série de coisas quem faz a abertura do inventário. O advogado do inventariante, nesse caso aí, do inventário, para terem uma ideia, ele tem que até o imposto de renda do falecido, ele tem que realizar para que tenha, quando chegue lá no final, consiga realizar de uma forma concreta. É um trabalho extenso. Então, você tem muitos bens também. Por isso que os advogados gostam de pegar, às vezes, um testamento muito grande, né, doutora? A pessoa tem muitos bens, muitos imóveis, aí o testamento vale a pena. Ser testamenteiro. Olha, na minha vida profissional eu só peguei um facilzinho. Tive uma vez o inventário, eu fui advogada inventariante, foi assim, para mim foi uma escola, eu aprendi de tudo que tinha direito e o que não tinha, né, porque o inventário não é, quando ele não tem litígio, maravilha, mas como tem ex-esposa, filhos, filhos fora do casamento, companheira atual, companheira não atual, então, é algo assim que se vai longe. Esse eu levei bastante tempo a realizar, mas consegui terminar. Doutora Solange Guinteiro, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui nesse programa e levar as suas perguntas. A senhora, doutora Solange, que é advogada especialista em direito de família e sucessões e professora universitária. Doutora Solange, volto sempre, a porta sempre muito obrigada muito obrigada pelas palavras bondosas de sua parte, né, e gostaria de dizer aos nossos telespectadores o seguinte, eu recebi perguntas no meu WhatsApp do meu escritório, então, eu gostaria que encaminhasse para a TVE para que elas sejam feitas para todos nós, ok? Isso eu gostaria de referir, tá bom? Um abraço. Tá bom, muito obrigado, doutora Solange, pode mandar as perguntas também lá para a nossa produção que nós vamos acabar recebendo também. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estaria de volta e eu vou tratar aqui de direito previdenciário, olha aí, a nossa aposentadoria que está em jogo. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau.